Olá, agulhita! Eu sou a Anny Galante e hoje eu vou te ensinar o casaco que eu chamei de casaco de um minuto lá no Insta, porque eu expliquei ele bem rápido, em exatos 60 segundos. E sim, é uma peça que qualquer pessoa iniciante na técnica de crochê consegue fazer. Eu resolvi gravar aqui um passo a passo mais detalhado, pra quem precisa entender melhor o processo. Além dela ser fácil, é uma delícia de produzir. Fica super style, quentinha, fácil de usar, de vender e de presentear. É um clássico do crochê chamado de cocum, feito com o famoso granny square, que não é nada mais que o quadradinho da vovó. E você pode fazer ele com qualquer tipo de fio, então ele é muito customizável pra ficar a sua cara. É só seguir a lógica e as medidas pra adaptar do seu jeitinho. Bora arrasar? Chega de balação e agulhas ativar! Pra fazer esse casaco, você vai precisar de 5 novelos do fio Balance, da Coats Correntes. Esse fio, gente, é muito legal, porque ele já vem todo mesclado e dá super um efeito lindo no nosso casaco. Mas seguindo as medidas e a lógica, você pode fazer com o fio que você quiser, com a mistura de cores que você quiser. Então fica à vontade por aí. Vai precisar de uma fita métrica, tesourinha, uma agulhinha de arremate, uma agulha de crochê número 5,5 pra esse fio. Vai dar uma olhada aí na embalagem do seu fio pra ver que agulha você vai usar. E quatro marcadorzinhos. Repare que eu peguei um de cor diferente pra eu marcar o início do meu trabalho e as outras três de outra cor pra marcar as pontinhas. Ah, mas é obrigatório fazer isso, Anny? Não! Vai aí com o que você tem. O importante é a gente saber qual é o início da carreira. Então, de repente, você pode colocar dois marcadores onde é o início, amarrar um fiozinho de outra cor. Enfim, soluções existem pra isso. Então, bora lá! Você vai pegar a pontinha do fio balance, vai deixar aqui um espaço sem miserê, nozinho corrediço, cinco correntinhas e volta aqui na primeira corrente e vai fazer um baixíssimo pra formar um anelzinho. Aqui eu vou fazer esse granny square, gente, que é o quadradinho da vovó, de uma forma um pouquinho mais rápida. Mas tem um vídeo super passo a passo aqui no meu canal pra você aprender a fazer se você for super iniciante. Vai lá, que lá é bem passo a passo. Aqui a gente só vai ter uma pequena diferença, mas que nessas primeiras carreirinhas eu já vou conseguir te mostrar. Terminamos aqui o anelzinho, vamos subir duas correntinhas e fazer no buracão aqui do anelzinho mais dois pontos altos. Vai fazer três correntinhas e mais três pontos altos no buracão aqui do anelzinho. Mais três correntes e mais três pontos altos. Sempre trabalhando no buracão aqui do anelzinho que a gente fez. Três correntinhas, mais três pontos altos. A diferença aqui é que ao invés de eu fazer três correntes e pôr um baixíssimo, eu vou laçar e vou vir aqui na cabecinha do ponto do bloquinho da frente, pegando as duas argolinhas, ó, aqui tá as correntinhas que eu subi e aqui tá a cabecinha do ponto. Então, eu vou laçar a agulha, pegar essas duas argolinhas e vou terminar com um ponto alto, ó. Tira dois, tira dois. Aqui a gente já tem a primeira carreira do nosso quadradinho. Vou subir duas correntes aqui novamente e nesse buraco aqui da quina vou colocar mais dois pontos altos. Aqui eu vou marcar com laranja pra saber que é o início da minha carreira. Vou pro próximo buracão e vou fazer três pontos altos dentro do buracão, três correntes e três altos no mesmo buraco porque é quina, é a quina do quadrado aqui. Vou pro próximo buracão, três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo buracão aqui de base. Aqui é outra quina. Vamos lá pra próxima quina, que é o próximo buraco e eu vou fazer três altos, três correntes e três altos novamente. A gente sempre vai trabalhar bloquinhos de três pontos altos. E agora eu vou chegar aqui onde tá o meu marcador. Eu só preciso completar essa quina nesse mesmo buraco que saiu aqui. Então, são três altos e agora ao invés de eu pôr as três correntes, porque é o início da minha carreira, eu vou laçar, pegar a cabecinha do ponto lá da frente e vou terminar com ponto alto. Vou subir mais duas correntinhas e vou completar nesse mesmo buraco mais dois pontos altos, porque a corrente aqui conta como ponto. Então, ela faz parte do meu grupinho de três pontos altos. E vou colocar o meu marcador aqui. Quando você olhar o seu quadradinho aqui, ó, pra te ajudar a saber onde são as quinas, as quinas do quadrado, você vai colocar um marcador em cada quina. Por quê? A gente sempre vai repetir a mesma coisa. Quando o buraco é no meio do quadrado, é só um bloquinho de três pontos altos. Então, aqui não tem marcador, aqui são só três pontos altos. Cheguei no marcador que é quina, são três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. No mesmo buracão aqui, onde está o marcador. Já muda o marcador pra parte de cima. Quando não tem o marcador, três pontos altos. Quando tem o marcador, é quina. A quina é o conjunto de três pontos altos, três correntes e três altos no mesmo buraco. Pra gente fazer a curva aqui da quina. Temos a quina aqui, volta o marcador. Então, assim, sempre que não tiver o marcador três pontos altos, sempre que for quina, um bloquinho de três pontos altos, três correntes e três altos no mesmo buraco, e muda o marcador de lugar. Se você já sabe onde é a quina aí, deixa só o marcador do início da carreira. Então, onde não tem marcador, é três altos. E aqui já é o meu início. No meu início, eu preciso completar a quina. Eu já tenho um bloquinho de três pontos altos aqui. Eu vou colocar mais três pontos altos e vou fechar com um ponto alto lá na cabecinha do ponto da frente, pegando as duas argolinhas e vou começar tudo de novo. Por que que eu marco o início? Pra eu não começar a fazer o meu trabalho em espiral. Eu quero que o quadrado fique com começo e fim de carreira. E você vai fazer exatamente isso, exatamente isso. Você vai crescendo esse quadrado até ele chegar em 80 centímetros. No meu caso, eu precisei aqui de 30 carreiras pra chegar em 80 centímetros. Você vai esticar aqui, sim, o seu trabalho na mesa e vai dobrar. Você pode tanto dobrar assim no meio, quanto dobrar ele encaixando as pontinhas bem aqui no meio do trabalho. Então, ó, vou encaixar a pontinha aqui, encaixei a pontinha aqui. Eu gosto de fazer assim, porque agora a gente vai definir a largura do braço. Eu vou costurar agora com a agulhinha de arremate, ó. Tá vendo que eu fico aqui? Meu braço, ele vai sair daqui, ó. E eu vou costurar alguns motivinhos aqui. Nove motivinhos. Então, só introduzo aqui com aquela linha que eu deixei sem miserê no começo. E vou costurar pegando somente a argolinha de trás, ponto por ponto. Então, aqui, ó, argolinha de trás de um lado, ó, de um lado e do outro. São as duas argolinhas que ficam no meio. E vai costurando por nove motivos ou o suficiente pro seu braço caber aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vou colocar o marcadorzinho aqui, que é até aqui que eu vou costurar. Sempre batendo pontinho com pontinho, ó. Quando eu abro, eles estão encaixados aqui, ó. Terminei aqui, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos aqui pra fazer a minha manga. Doze no total, né? Seis de cada lado. Vou passar o fio pra trás. E vou dar aqui um nozinho. E já vou arrematar. Arremata bastante pra não ter risco de soltar aí o seu pontinho. Arrematou, pode cortar o fio. Terminou de costurar um lado? Vai fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro. Marca aqui o motivo nove. E reparem que a gente tá costurando do lado direito, tá? Da peça. Você vai ver essas correntinhas aqui viradas pra cima. Presta atenção nisso. Você pode tanto começar daqui pra cá, como daqui pra cá. Tanto faz. Também vai bater aí pontinho com pontinho. Vou dar um nozinho aqui, só pra prender o fio. Depois eu arremato lá. E a mesma coisa, em espiral, pegando só as argolinhas do meio. Terminou. Não repuxa a costura, tá? Ele tem que ficar molinha. Vai passar o fio pra trás e vai arrematar as duas pontas. Se você arrematar direitinho, não tem necessidade de dar nó. Agora, a gente já está com o nosso casaco. A maior parte dele montada. Olha aqui, ó. Você introduz o braço aqui. Introduz o braço aqui. Aqui em cima vira a gola, né? Que a gente ainda vai trabalhar bastante ela. E agora nós vamos puxar as mangas. Vai pegar o fio de dentro do novelo. Deixa um espacinho. Faz o nozinho corrediço. E a gente vai começar a circular. Então, você vem aqui, ó. No primeiro buraquinho do lado da costura. Vai introduzir o fio corrediço. Subir duas correntinhas. E fazer mais dois pontos altos. A gente vai continuar trabalhando dois pontos altos pra cada buraco de base. Se você não consegue enxergar direito aqui o início do trabalho, coloca o marcador. Vai pro próximo buraco, três pontos altos. Vai pro próximo buraco, mais três pontos altos. Próximo buraco, três pontos altos. Assim sempre até chegar lá no marcador. Chegou aqui no marcador, tira ele. Vai fazer um ponto baixíssimo, pegando a cabecinha do ponto alto aqui da frente. Vai introduzir a agulha nesse buracão, da onde tá saindo aqui, ó, o pontinho. Vai pegar o fio lá atrás, puxar pra frente e fazer um ponto baixo. Só tirando as duas argolinhas que estavam na agulha. Vai fazer mais uma corrente e vai passar pro próximo buraco e colocar três pontos altos. Já marca aqui pra você saber que aqui é o início da carreira. E vai fazer a carreira toda até chegar no marcador com bloquinhos de três pontos altos. Bora lá! Chegou aqui onde está o marcador, a gente vai completar esse bloquinho. Aqui só tem um ponto. Nós vamos colocar mais dois pontos altos. E agora, presta atenção que a gente vai fazer exatamente isso por todas as carreiras. Então, ó, tirou o marcador, a gente tem aqui o pontinho baixo e a primeira correntinha. Você vai introduzir só pegando a argolinha de trás da primeira correntinha e fazendo um baixíssimo. Vai pro próximo ponto aqui, ó, cabecinha do ponto alto. E também vai pegar somente a argolinha de trás e vai fazer um ponto baixíssimo. Na sequência, você vai começar uma nova carreira, que é um ponto baixo e uma corrente. Laça e já vai fazer o bloquinho de três pontos altos lá na frente. Fazendo a volta inteira até chegar aqui e completar com dois pontos altos e fazer esse processo de pegar as duas argolinhas de trás do baixíssimo. E depois, um baixo e uma corrente. Aqui, a gente tá entrando na terceira carreira. Pra minha manga, nesse fio, com a minha tensão, com essa agulha, eu usei 20 carreiras. Você pode ir provando pra ver quantas carreiras você vai precisar. Se você quiser usar a manga dobrada também, você faz mais carreiras pra você conseguir dobrar. Então, bora lá fazer essas duas mangas. Já faz um lado e o outro com 20 carreiras exatamente igual. Ai, Anny, mas eu não entendi o acabamento. Como é um curso gravado e online, você pode voltar e assistir quantas vezes forem necessárias, porque todas as carreiras são iguaizinhas. Bora lá! Quando você terminar as 20 carreirinhas da sua manga ou o comprimento de manga aí que você quiser, você vai fechar somente fazendo um ponto baixíssimo, pegando as duas argolinhas aqui desse primeirinho ponto que a gente fez. Então, pega as duas argolinhas e faz o ponto baixíssimo. Vai cortar o fio, sem miserê pra conseguir arrematar, e dá um nozinho. Nozinho dado, vai arrematar esse fio aqui. Sempre arremata do lado do avesso da peça. Depois que você arrematou um montão, aí você pode cortar. Agora, a gente tá com a peça, os dois lados iguaizinhos, tanto em cima quanto embaixo. E a gente vai fazer a gola. Então, como que a gente vai fazer aqui? Da costura, nós vamos escolher um lado e contar sete motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vai marcar aqui com um marcadorzinho. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós vamos iniciar a nossa gola aqui da parte de baixo. Vamos pegar o fio, nozinho corrediço normal, deixando o espaço aqui pra gente fazer o arremate depois. Vai tirar o nozinho da agulha, introduzir a agulha aqui onde tá o marcador, pegar o nozinho lá atrás e puxar pra frente. Vai fazer duas correntinhas e já vai pro próximo buraco aqui. E vai fazer três pontos altos. E aí, você vai até um buraco antes aqui do outro marcador, fazendo bloquinho de três pontos altos. Bora lá! A hora que a gente chegar aqui na costura, vai ser um ponto no buraco aqui antes da costura, um ponto na costura e um ponto depois da costura. Fazendo um bloquinho de três aqui nesse meinho. E o restante tudo igual. E na outra costura, você vai repetir o que a gente fez nessa. Chegamos aqui no último buraco antes do marcador. A gente só vai laçar e fazer um ponto alto no buraco que tava ali no marcador, ó. Então, a gente diminuiu um motivo. E a gente vai fazer exatamente isso por dez carreiras. Então, a gente vira o trabalho, sobe corrente, já vai pro próximo buraco pra fazer o bloquinho de três. A gente vai formando uma diagonal aqui. E isso que vai formar a gola. E lá do outro lado, você vai pular o último bloquinho e terminar com um ponto alto no final. Isso a gente vai fazer aí por dez carreiras. Ou se você quiser a sua gola mais larga, fica à vontade também. Mas o esquema é exatamente esse. Bloquinho de três pontos altos nos buracos. Quando chega lá no final, pula o último e faz um ponto alto. Sem medo de ser feliz. Chegou aqui no final, ó. Laça, pula o último bloquinho. E só vai fazer um ponto alto lá na frente. Vira o trabalho. Sobe duas correntes. Pula um bloquinho e segue o flow. Por dez carreiras, agulhita. Aqui a gente fez uma, duas. Tamo indo pra terceira. Bora lá terminar essa gola. Fez aqui as dez carreirinhas, diminuindo. Vai finalizar com um ponto alto. Vai cortar o fio aqui, sem miserê. Vai dar um nozinho. E vai arrematar. Vai ver onde você tem a união aí dos novelos. Todos os lugares que tem pra fazer o arremate. Vai fazer o arremate. E tcharam! Hora de comemorar a agulhita. Mais uma vez você arrasou. E já está aí com a sua peça bafônica pra usar, vender, presentear. Dá vontade de fazer várias cores, né? Eu mesma tenho três. Se você é nova por aqui, já deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal. Já clica no sininho. Porque assim você fica por dentro de todos os vídeos com peças lindas que eu posto por aqui. Se você quiser aprender todos esses modelos que estão aparecendo aí na sua tela, eu te convido pra conhecer o portal EAM. Que é um portal online onde eu explico o passo a passo de muitas e muitas e muitas peças de crochê e tricô pra você virar uma profissional e vender. Ou até mesmo só fazer peças lindas pra você arrasar ou pra dar de presente. Eu também vou deixar o link do portal aqui embaixo, tá? Quando você terminar a sua peça, tira uma foto bem bafônica e linda usando o seu casaco e coloca a hashtag casaco de um minuto. E me marca lá no Instagram, arroba anigalante. Inclusive, se você não me segue por lá, essa é a hora. Vai lá já pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu ateliê. Já que você vai lá, já segue também a Escola de Artes Manuais. Escreve tudo junto, arroba escola de artes manuais. Pra você saber todas as novidades e vídeos e conteúdo sobre o seu universo infinito do saber manual. Bom, é isso aí. Bora arrasar. Um super beijo e agulha da ativar.